Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Olho no céu, vejo uma nuvem branca que vai caçar Olho na terra, vejo uma multidão que vai caçar E aqui vem Vamos lançar um tempo intensa, a gente não sabe aonde vai Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem cumprido amor e procura paz E apesar de tudo, a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Olho no céu e sinto crescer a fé no meu salvador Vem forte É meu desejo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui E o lado de Jesus Cristo, força! Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou Viva Jesus Cristo!